E o amor Eu não vou negar, só, não Vem com a minha cabeça que deixa Se faz eu pensar em você Eu não vou negar, só, não, sim Eu não vou negar Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Viver é melhor, viver é melhor Que veio com o tiro certo no meu coração Comecei, tá na argiva pro dia Que veio com a base forte da minha paixão Que fez eu esquecer que a vida é feita pra viver Se há um Plec de presalho com a base forte da minha paixão